E a Universidade Pública é o contrário. Os caras estudaram pra caramba pra entrar. Só que não vai ter aula. A turma só fica fumando maconha no intervalo. Falando, fazendo greve. É isso. Então, no final das contas, o negócio é estudar fora do país. Mas a BetSat, que é nossa parceira, dá uma força pra gente. Vocês podem investir lá o dinheirinho de vocês. Vocês não vão perder o dinheiro que nem o vinheteiro. Mas se perderem, que seja um dinheiro de diversão. Aquele dinheiro você vai comprar 20 cervejas assistindo música clássica. O concerto do Lorde Vinheteiro. Vai comprar 3 garrafas de vinho. Compra 2. Aí pega esse dinheiro da garrafa de vinho e investe na BetSat. Que de repente você ganha dinheiro, você pode comprar 20 garrafas de vinho. Mas também você pode perder. Você sabe como é que funciona. Então, é o primeiro link na descrição. Vinheteiro, você... Pouca gente sabe disso, mas você é formado em veterinária. Você exerceu, chegou a exercer? Não, não, não. Fiz os estágios obrigatórios lá. Nossa, como é não? A pior época da minha vida. Pra que você escolheu em veterinária? Ah, não tinha o que fazer. Porra, mas veterinária é a administração, porra. Não, mas também uma administração é muito chato. Veterinária ainda tem o nome dos bichinhos lá. Cachorro, gato, vaca. A gente aprendia essas coisas. Mas... Precisava do diploma, né? O brasileiro gosta que você tenha diploma mesmo e não serviu pra absolutamente nada. É mesmo. E aí eu precisava terminar uma faculdade, né? Aí... Veterinário. Aí eu terminei. É. Aí eu terminei... Eu terminei... Eu fazia o estágio, cara. Foi a pior época da minha vida. Porque eu sabia que eu não queria trabalhar com aquilo lá. E era obrigatório. Olha a minha situação. Eu tinha que ir em clínicas. Ficar lá acompanhando. Então o cara me dava o espaço pra eu ficar lá olhando. Sim. E eu tinha que ficar... Sofrendo lá sem vontade nenhuma de prestar atenção. Nossa. E eu tinha que prestar... A pior coisa que tem é prestar atenção em algo que você não quer prestar atenção. É. Isso é o sofrimento. Isso é o verdadeiro sofrimento. Não é a cadeia, não. Não é o chilling drop. É prestar atenção em algo que você não quer e depois o cara te pergunta e você não sabe. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Então eu fiquei lá sofrendo. Aí eu levava nas clínicas, eu levava um livro de solfejo. Foi aí que eu aprendi a tocar piano. Foi quando eu tava fazendo estágio obrigatório de veterinário. Era pra fugir daquilo lá. Aí eu pegava e ficava estudando solfejo. Aham. Quando não tinha ninguém lá. Eu ficava lá solfejando. Aí terminou o estágio obrigatório. Eu já prestei vestibular pra Unesp e música. Aí entrei e fiz um pouquinho e saí também. Você não chegou nem a fazer a universidade. Não, não, não. Era... Não gostei. Era a universidade pública, né? Não gosto das universidades. Por que você não gosta, cara, de universidade pública? Olha só. As universidades particulares brasileiras é uma merda porque as pessoas que estão lá não prestaram vestibular ridículo. Então elas são burras. São sempre burras. Não tem preparo, né? E a universidade pública é o contrário. Os caras estudaram pra caramba pra entrar. E... Só que não vai ter aula. É só... A turma só fica fumando maconha no intervalo. Falando... Fazendo greve, né? É isso. A universidade pública. Então no final das contas o negócio é estudar fora do país. Entendi. Entendi. E você estudou fora do país? Não, não. Eu vou estudar fora do país? Não, não. Ou estudar em casa. Mas pra estudar em casa... Querer piano eu estudo em casa. Precisa ter muita disciplina. E gente de 20 anos não tem, né? É, veio de Samuel. Samuel não tem disciplina nenhuma. Quantos anos ele tem? 20 e pouco. Não, não vai. 24. Ele só vai tomar jeito lá pros 30. Quando começar a sofrer. É verdade. Senão não toma jeito. A juventude é... A juventude brasileira, ela está fadada ao fracasso. O jovem tem que morrer, você acha? Não, não. Morrer também não, né? Tem gente que fala isso. Fala? Fala. Não sei quem que fala. Que o pessoal do chat pode falar aí. Mas o pessoal jovem tem que acabar. O jovem tem que acabar. Não, eles falam que o velho tem que morrer. Então, mas tem uma galera que fala que o jovem tem que acabar. Quer ver? Alguém vai falar aí no... Alguém vai falar aí no chat. Que eu sou tio. Eles acham que eu vou me ofender. Que eu sou tio. O que eu vou me ofender? Isso mesmo? Cara, e você falou sobre aprender em casa. E alguém tinha... Uma das primeiras perguntas aqui do chat foi sobre homeschooling. O que você acha sobre homeschooling? Cara, eu estou achando que é o futuro, viu? É. É o... Eu que tive filho agora... Uma coisa que eu estou pensando é... Aonde ele vai estudar? Porque os lugares onde eu estudei eu não gostei. Eu não era um grande aluno, né? Nunca fui. Mas... Quem era bom aluno também não ganhou dinheiro. Também... É. Tudo fracassado. Ser bom aluno não conta nada, né? Então... É... Então... E na escola tem... Tem... Tem muito aluno maconheiro, aluno do lugar. Todo lugar vai ter. Até nas particular. Né? As particular vai ter menos bandido, né? Do que a pública. E... Mesma... Mesma coisa a... Faculdade também. Então aí fica difícil. Eu estava pensando em homeschooling. Parece que é mais... É... Sai o mesmo preço de uma escola boa, né? Eu acho que sim. Mas é proibido no Brasil, não é ou não? Homeschooling? Não sei. Homeschooling é estudar dentro de casa? É. Não ir para a escola. Por que seria proibido? Não sei. Mas eu ouvi dizer que era proibido. Ah, se o cara tiver disciplina... O Dom Pedro II... Eu acho que ele teve homeschooling. Então, mas aí tem 200 anos, né? Não é? Pois é, quer ver, ó. Tem é diferente um pouquinho, assim, acho que... Ah, não, tem... Chopin deve ter tido homeschooling. Eu estudei com o meu filho agora... Homeschooling, não. Mas eu estudei para a prova. Então, os caras bons são os antigos. Os novos não fazem nada que presta. É, ó, a regulamentação do homeschooling volta a pauta da Comissão de Educação. Isso, 1º de dezembro de 2023. Mas é proibido, então? Pode, pode, pode esticar. Eu acho que sim. Não, não sei. Também tem... Tô vendo aqui... Eu acho que não é proibido. Não tem encaminhamento. É, deixa eu ver. Deixa eu ver se é proibido. Proibido. Alguém sabe se é proibido, rapaziada? Comenta aí no chat. Ó, por exemplo... A Constituição Federal de 88, apesar de não o prever expressamente, não proíbe o ensino domiciliar. No entanto, o ensino domiciliar não pode ser atualmente exercido porque não há legislação que regulamente os preceitos e as regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. É porque eu acho que é o seguinte, acho que você não pode prestar vestibular, quer dizer, você pode prestar, né? Mas você não pode se matricular na faculdade se você tiver o histórico escolar, eu acho. Acho que é esse o problema. Mas não tem encaminhamento. E se o cara sabe a matéria? Não tem encaminhamento. Não tem, mas o Brasil tem encaminhamento? Muita coisa não tem, né? Mas olha, uma coisa que eu ia te falar. Cheguei na tua casa lá, vi um aquário bonito e plantas. Que escola que tem um aquário? Um aquário é uma coisa tão básica, dá pra você fazer um aquário tão barato. Nunca vi escola com aquário. Eu peguei e montei um aquário fora da janela, que eu vi as plantas respirando. Você já viu plantas respirando? Já, já. Que solta aquela bolha de oxigênio? Isso é lindo. Fica um vapor, né? Isso é lindo. E não tem. É uma coisa muito barata. Quanto você vai pagar num aquário? 50 reais, 100 reais, bota uma planta lá, joga lá, pronto. Isso é uma aula de biologia decente. Verdade. Então, na minha casa, tem coisas mais interessantes do que na escola. Na tua, pelo que eu vi, também. Tem. Então, essas escolas aí estão muito vagabundas, né? Aqui, por exemplo, morar em casa tem essa vantagem, né? Por exemplo, eu chego aqui e às vezes tem um bicho diferente. Eu levo meu filho e falo assim, esse bicho aqui é assim, essa aranha faz a teia bonita. Eles falam, olha só, essa teia da aranha é assim por causa disso, disso, daquilo. A teia sai pelo bumbum da aranha, não sai pela boca e tal. Aí você vai explicando, né? Porque é criança, né? Não entende. Acha que sai tudo pela boca, sei lá. Eu uso esses exemplos assim. Aqui, os aquários... Todo mundo que mora em uma casa vai fazer isso, né? Deveria, pelo menos. Não, não, faz, faz, faz. Mas morando numa casa onde tem mais... Que nem a tua casa que tem mais regalias, digamos assim, fica mais fácil, né? Fica, fica mais fácil. Sem dúvida, fica mais fácil. Eu tinha visto também que você gosta de aquários, né? Gosto, gosto. Mas o teu aquário é de água doce. Você não tem... Aquário jumbo de água doce. Não, eu tenho um aquarinho marinho também. Ah, é? Eu criei um sarampinho. Aliás, você podia criar um sarampinho. O que é sarampinho? É um peixinho brasileiro. Um peixinho brasileiro. De repente eu conheço por outro nome. Escrave peixe sarampinho. Sarampinho. Pera aí, Ossiri. Ninguém tá perguntando. Eu tenho dois... Dois oriços. Achou ele aí? É esse aqui? É, eu tenho esse peixinho aí. Os meus nemo, todos pularam do aquário. É, porque tava ruim, pô. Tinha alguma coisa errada. Pularam. Tadinho, cara. Aí eu perdi três, aí eu parei. O sarampinho não pula. O sarampinho não pula. Brasileiro. Acostumado com fezes. Não, mas a água tá sempre bem tratadinha lá. Não, mas o peixe não pula se tem alguma coisa errada lá. Tinha alguma coisa errada, algum parâmetro. Filtro, porque eu não tenho aquele... Aquele... Testador lá, o tester. Não. Filtro? Não, não. Aquele, aquela chapinha de olhar na coisa lá. Que chapinha? Aquele de olhar na luz. Esqueci o nome. São os testes, né? Pra saber cadar, aquelas coisas, não é? É. O testador tem um nome bonitinho. Aí perdi três sarampinhos, três... Nemos. Nemos. E aí eles pulavam fora em buraco pequeno. Ah, você tem aquela telinha? Tinha telinha. E mesmo assim o bicho pulou? Tava pulando. Pulou. Putz grilo. Não, teve outros... Outro sumia, eu não me lembro. Mas pular fora me ofende muito quando o peixe é pular fora. Não quer a sua presença, prefere morrer. É, é exatamente isso. Do que ser cuidado por ele. É por lor de vieteiro. É, é isso mesmo. Aí ele se suicida. Aí eu perdi, eu tinha um pretinho lá, era bonito. Nelmo pretinho? É. Ah, legal. É bonito esse. Não, todos são lindos. É, todos são. São lindos. Eu não tenho essa de escolher peixe, não. Até a tilápia. Agora eu tô com a tilápia lá, num aquário pequenininho pra fora da... Eu tô há quatro anos. A tilápia? A tilápia. Deve tá grandona já. Não, não cresceu muito. Ah, não? Não. E tá lá nadando, não pula pra fora. A tilápia que é um peixe brabo, né, cara? Água verde, hein? Água verde. Então, a tilápia, eu vi, cara, que ela é um peixe invasor no Brasil, né? Ela é nada aqui. E ela come tudo que ela vê pela frente. E ela é d'água doce, né? E tá indo pro mar. Eu vi. Tá invadindo o mar, cara. Aqui no Rio, não é, né? No Rio? Eu acho que já chegou aqui no Rio, mas eu vi... Se eu não me engano, tava no Nordeste. Eu achei estranho aquilo lá. Ué, mas é verdade. Eu achei estranho. Caramba. Ela até aguenta uma água salobra, assim, mas 100% salina. É interessante, né? Eu vi também. Sabe por quê? Disseram que esse era um peixe que na pré-história, lá, antes de evoluir, era um peixe de água salgada que evoluiu pra água doce. Todos. Todos. É verdade. Todos eram de água salgada. É verdade. O pessoal tá falando aqui que a gente parece irmão gêmeos separados e nascença. O podcast conviteiro é sempre top. Esse é o apresentador da hora também. Pô, valeu, Rafael. Eu sou seu xará também. Eu sou o Rafael. Obrigado. O Ezequias falou o seguinte. Ah, essa é uma frase do Nelson Rodrigues. Eu recomendo aos jovens, envelheçam depressa. Deixem de ser jovens o mais depressa possível. Isto é um azar, uma infelicidade. Nelson Rodrigues. Pra quem quiser ficar milionário, que nem o nosso amigo Lorde Vieteiro com o YouTube. Você tá milionário com o YouTube, Lorde? Tô nada. Não, mas tá rico. Tô nada. É bom. É difícil ganhar dinheiro com... É, porque, sabe por quê? Porque você não fez o curso do PT Jordan. Vou fazer. Faça. YouTube sem aparecer, mas você pode aparecer. Entendeu? Como assim? O curso dele é pra quem tem... É pra quem quer ganhar dinheiro com o YouTube. Ah, sim, sim. Mas o nome do curso se chama YouTube sem aparecer pra você que, inclusive, nem quer aparecer, pode ganhar dinheiro com o YouTube. Ah, entendi. Entendeu? Eu gosto muito do PT Jordan. Eu também. É meu parceiro. Gosto muito dele. Um abraço aí. Esse é o terceiro link na descrição. Vale a pena. A gente recomenda. Depois que a gente fez o curso, nosso canal subiu de 40 mil pra 213 mil agora, né? 213 mil inscritos. Eu espero que vocês já tenham se inscrito.